Ah, porque o Braguinha é melhor que o Pipoquinha, porque o Danilo Macapá é melhor que o Clayton Farnham, porque o Betovinho é melhor que o Fábio Pozzan, porque o Fábio Pozzan é melhor... Galera, vocês já pararam pra pensar o quão infinita a música pode ser? E o porquê disso? A musicalidade está em cada um de nós, está dentro de nós. Então, galera, cada músico tem uma identidade própria e isso é o que torna a música maravilhosa, sabe? Magnífica. E você já parou pra pensar que cada músico tem um sentimento dentro de si e que ele expressa isso através da música? Se não, eu convido você a, antes de ficar julgando ou de ficar participando dessas conversas improdutivas, repare em cada um tocando, extraia aquilo que cada um tem de melhor. E com certeza você vai criar a sua própria identidade com esses ingredientes de cada um. Então, para essas discussõezinhas bobinhas, de fulano, melhor que ciclano, pra mim todos são top. Cada um tem uma identidade e pra mim isso torna a música linda, a música magnífica. Você não é obrigado a gostar de fulano ou de ciclano. Apenas respeite. Saiba que ele é um profissional assim como você. Se é que você que está assistindo, que participa dessas conversas, pode ser chamado de um profissional, porque o fato é que tem a questão ética por trás disso. Então eu vou falar sobre isso. Grupinhos de WhatsApp improdutivos. Fala galera, tudo na bênção, tudo na paz. Espero que sim. Galera, primeiro vídeo de 2018. Eu espero estar postando esse ano, semanalmente, vídeos para que vocês recebam mais conteúdos, aulas, reviews, bate-papo, dica, cover. Então já deixe seu like, já deixe seu comentário, o que você quer ver para os próximos vídeos. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer esse trabalho acontecer juntos, porque senão não faz sentido. E hoje é o primeiro vídeo do ano. E depois de algumas ocorrências em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, e não participo de poucos, mas sempre tem algum ali, outro aqui, que sempre tem uma discussão X ou Y, e eu decidi tratar esse tema com vocês. Por que eu decidi tratar esse tema? Porque é uma forma onde eu consigo atingir mais pessoas, e eu acredito também que você já passou por essa situação. Então vamos compartilhar isso juntos. Eu estou apenas expondo o meu ponto de vista aqui no meu canal, e espero que de alguma forma isso ajude. O tempo que você deixa de estar estudando, de estar lendo algo, de estar com a sua família, de estar fazendo algo produtivo, esse precioso tempo, você está perdendo tempo em discussões, em grupinhos, em WhatsApp. Então veja bem, o tempo que nós dedicamos em conversas paralelas em grupos de WhatsApp. Eu tenho notado muito, eu participo de muitos grupos, mesmo porque tem a loja também. E eu tenho notado que o que o ser humano gosta é de fomentar algumas discussões que são improdutivas. Quais são essas? Quais são essas as discussões? Fulano é melhor que ciclano, a pegada de ciclano é melhor que a de fulano, fulano não toca nada, ele está onde ele está porque deu sorte, porque teve um network, teve isso, teve... O que eu quero dizer é o seguinte, o tempo que esse fulano se dedicou a estar fazendo algo em pró do seu sonho, é esse mesmo tempo que você está aí se lamentando nos grupos de WhatsApp, ou então apontando o fulano ou ciclano. Tome isso como uma dica, não como uma crítica. A dica é, torne o seu tempo produtivo. Não fique em discussões no WhatsApp, querendo provar que fulano é melhor que ciclano. Essa semana teve uma discussão de um grupo de WhatsApp, que eu não vou citar o nome do grupo, por questões éticas também, e não vou citar o nome das pessoas. Mas teve uma discussão sobre um amigo meu, que toca em uma dupla sertaneja famosa, e a galera começou a falar que ele não tocava nada, que ele estava ali por sorte, que isso, que aquilo, que ele não tinha pegado. Eu posso dizer com propriedade, o cara é um monstro no contrabaixo, ele sabe o que ele faz, ele é um ótimo profissional, ele sabe trabalhar a imagem dele, ele sabe fazer o trabalho de marketing em cima do profissional que ele é, porque ele é um prestador de serviço, assim como eu e você, certo? Então vamos supor, você toca baixo. Qual é o tempo que você tem dedicado para estudar esse lado profissional e administrativo? Ele estudou, ele foi atrás, ele correu atrás, ele soube lidar com a imagem dele, soube criar um produto, né, vamos dizer assim, em cima do profissional que ele é. Porque se você vende um serviço, você tem que criar um produto em cima de você, né? Você tem que criar a sua imagem, você tem que mostrar o serviço que você presta, mostrar a qualidade, enfim, entre outros atributos. Então assim, o tempo que essas mesmas pessoas investem comentando de fulano X ou Y e comentando mal, são críticas improdutivas, porque pra mim, minha opinião, uma pessoa chegar mediante a um grupo e falar, ai, fulano não toca nada, ciclano não toca nada. Ele tá querendo o que? Fazer com que essas pessoas, é, chamar a atenção dele, na verdade, né? Ele tá querendo fazer com que essas pessoas virem a atenção delas pra ele. E eu te pergunto, não seria melhor você fazer com que as pessoas virem a atenção delas pra você porque, mostrando a sua arte, mostrando o seu trabalho, não seria melhor? Então assim, gente, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esses vídeos com seus amigos porque, a partir do momento que o grupo de WhatsApp não está sendo produtivo, realmente, vale a pena você pensar o que você tá fazendo ali. Porque isso não vai te levar ao seu sonho. Eu tenho certeza disso. Posso dizer com clareza, graças a Deus, hoje, esse canal abençoado que eu tenho, tudo que eu já conquistei, foi trabalhando, foi gerando conteúdo, sabendo trabalhar a imagem, o marketing, todo o conteúdo do canal, tudo aquilo que agrega pras pessoas, e não em discussões em grupinho de WhatsApp. Então, talvez você esteja aí se lamentando, poxa, não acontece comigo, não acontece comigo, não acontece comigo. Tudo tem a hora certa pra acontecer. Então, uma dica que eu deixo pra vocês, aconteceu comigo e também aconteceu na vida das pessoas que me inspiram a ser um ser humano melhor. Qual é a dica? A dica é, torne o seu tempo mais produtivo. Se o grupo de WhatsApp é um grupo de estudo, troca ideia, tem aquela interação, aquele network que te agrega, show de bola. Se não, tô falando justamente por essas questões, sabe? De mimimi daqui, mimimi dali. Isso não produz nada e, assim, não te leva a lugar nenhum. Pense nisso e compartilhe esse vídeo, se você puder, se você concordar com a minha ideia. Essa é a minha visão, a minha ideia. Eu decidi gravar pra que você também tenha essas dicas, né? Que muitas vezes ajuda. Apenas um bate-papo ou algum trocado de ideias, isso ajuda demais. E um outro ponto é o seguinte. Todos nós que trabalhamos em prol da música sabemos o quão difícil é esse mercado, esse meio musical, fechado. E, assim, é muito difícil. Porque as pessoas não dão um certo valor à nossa arte. Então, você que perde tempo com mimimi em grupinhos de WhatsApp, o que você tem feito pra que a nossa arte seja cada dia mais bem vista? O que você tem feito? Fica essa dica. Deixe sugestões aí pros próximos vídeos. Eu acho que esses bate-papos são bem produtivos. Se você também discorda ou não concorda ou quer acrescentar algum ponto, deixe o comentário aí embaixo que com certeza eu vou ler e, se possível, responder. E deixem também aí sugestões para os próximos covers e tal. E vamos junto aí fazer com que nosso trabalho seja reconhecido. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Até os próximos vídeos. Tchau.